Nesse vídeo você vai conhecer uma nova ferramenta de inteligência artificial nunca antes vista. Nela é possível transformar qualquer vídeo longo em vários vídeos curtos com um clique. Essa inteligência artificial simplesmente veio para facilitar o seu trabalho, porque você vai conseguir copiar e colar, por exemplo, um link de um vídeo longo de um canal no YouTube e pedir para a IA criar vários vídeos desse vídeo longo. Depois é só pegar esses vídeos curtos e começar a publicar nas suas redes sociais, por exemplo. O mais legal dessa ferramenta é que ela atualizou e agora temos um modelo mais recente de IA. Esse novo modelo compreende todas as emoções, ações, pontos principais de qualquer vídeo longo. Além de tudo isso, você também vai ter um editor bem legal, bem interessante, para personalizar esses vídeos curtos e deixar cada um deles com um visual bem atrativo, bem chamativo para o público. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar com a criação do seu conteúdo. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, me deixar um like, me deixar um comentário. Isso já é muito importante para o crescimento do canal e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo por aqui. Wizard.ai é a ferramenta responsável pela transformação de qualquer vídeo longo em vídeos curtos. Olha só que incrível, você tem aqui um vídeo normal, por exemplo, um vídeo longo no YouTube. E agora com esta ferramenta você pode ter esse mesmo vídeo transformado em vários vídeos curtos para você publicar no YouTube ou nas suas redes sociais. Além disso, é possível também personalizar o estilo do seu vídeo. É uma ferramenta utilizada por muitas pessoas, criadores diversos de conteúdos. Aqui você pode transformar qualquer vídeo, desde um podcast a uma live, em vários vídeos curtos. A boa notícia é que ela atualizou e agora temos aqui este modelo, o Spark 1.0. Clicando aqui sobre este novo modelo, podemos agora ter acesso a uma IA mais inteligente, mais moderna, que consegue compreender todos os aspectos do seu vídeo. Além disso, é possível também criar vídeos curtos a partir de um prompt. Ou seja, você vai jogar aqui o link desse seu vídeo ou simplesmente vai subir um vídeo aqui na ferramenta, vai escrever um prompt relacionado com esse vídeo e a IA simplesmente vai transformar o seu vídeo relacionado com esse prompt em novos vídeos curtos. Você pode iniciar na wizard.iai de forma grátis. A ferramenta vai deixar você utilizar até 120 minutos de vídeos, ou seja, mensalmente, você vai ter 120 minutos de vídeos longos que poderão ser transformados em vídeos curtos. Claro que existe uma alimentação no plano free, até 10 exportações mensais, ok? No entanto, se você quiser contratar a ferramenta, você pode dar uma olhada aqui nos planos depois. Os preços são bem acessíveis, você pode aqui olhar o plano anual e também o plano mensal. Tenho certeza que vai facilitar demais o seu trabalho na criação de conteúdo utilizando esta ferramenta daqui. Muito bem, como é que ela funciona? Você pode simplesmente copiar e colar um link e jogar na ferramenta, ou simplesmente subir um vídeo na ferramenta, ou seja, fazer o upload desse vídeo na ferramenta. Então clique no link que eu estarei deixando aqui na descrição desse vídeo, e comece a experimentar o Spark 1.0. Clicando aqui nesse botãozinho, você vai fazer o seu login com a sua conta do Google. Depois você vai simplesmente colar o link aqui, ou trazer o seu vídeo, fazer o upload desse vídeo aqui na ferramenta. Retornando aqui na home da ferramenta, depois que você fizer o login, você vai ter aqui também vários tutoriais te ensinando como utilizar a wizard.iai. No entanto, tudo que a gente precisa fazer é clicar aqui para criar um novo projeto. Nesta parte, podemos escolher aqui se queremos trazer o nosso vídeo, ou se vamos jogar um link do vídeo aqui. Caso você esteja trabalhando com essa estratégia de reutilização de conteúdo, é interessante você pegar vídeos do seu canal no YouTube ou de outros canais, e jogar o link desse vídeo aqui. Perceba que com essa ferramenta você pode fazer muita coisa interessante. Você nem vai precisar sequer criar o conteúdo. Você pode encontrar conteúdos que já existem, jogar o link aqui, e começar um novo projeto. Tenho certeza que você já deve ter visto nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, conteúdos de, por exemplo, cortes de entrevistas, cortes de podcast. E esses vídeos recebem milhões de visualizações quando estão lá nas redes sociais. Você pode fazer exatamente a mesma coisa. Escolher um vídeo do YouTube que está indo muito bem, jogar aqui na ferramenta, e começar a criar muitos vídeos curtos para alimentar o seu perfil no TikTok, no Instagram, ou até mesmo no YouTube Shorts. Para o exemplo, vou selecionar um vídeo aqui do meu canal, tá? Lembrando que você pode fazer isso com qualquer vídeo do YouTube ou de outra plataforma também. Vou selecionar esse vídeo daqui, agora eu vou copiar o link dele, certo? Retorno agora aqui na ferramenta e vou simplesmente colar o link aqui. Precisamos aguardar um tempinho até a inteligência artificial reconhecer o vídeo e carregar o vídeo aqui na ferramenta. Agora, é só selecionar o idioma, automaticamente ela pode reconhecer, mas caso ela não reconheça algum idioma específico, é só você clicar aqui e selecionar o idioma do vídeo. Depois, é só você selecionar o que você quer fazer na ferramenta. Você quer criar clipes, quer criar vídeos curtos daquele vídeo longo que você soltou aqui, ou você quer simplesmente fazer alguma edição nesse vídeo? No nosso caso, vamos criar vários vídeos desse vídeo longo que soltamos aqui. Então, vamos deixar aqui esta opção selecionada, selecionada, mas caso você queira fazer a edição, selecione esta segunda opção e depois é só clicar em próximo. Agora, você tem duas formas de criação. Você pode criar os vídeos curtos com um clique, ou você pode utilizar o Spark 1.0. Com certeza, estas duas opções são incríveis, porém hoje vamos estar falando do novo modelo da Wizard, que é o Spark 1.0. Claro, é um modelo mais novo, um modelo mais recente, e vai criar os seus vídeos com uma melhor perfeição. Então, selecionamos aqui o Spark 1.0 e clicamos agora em próximo. Nesta parte, precisamos adicionar um prompt. A inteligência artificial vai te dar aqui alguns exemplos do que você pode copiar e escrever aqui. Eu gostei da ideia de destacar todos os pontos-alvos, então é só clicar aqui sobre essa ideia de prompt, e agora selecionar a duração de cada vídeo. No meu caso, vou selecionar vídeos bem curtinhos, menos de 30 segundos. Aqui você tem outras opções de duração. Talvez com a tradução aqui do Google poderá estar aparecendo para você 30, 60 anos, mas na verdade são segundos. Feito isso, é só clicar aqui em obter clipes de IA. Aguarde a inteligência artificial fazer todos esses clipes para você. Então você escolhe um vídeo longo, joga aqui o link na ferramenta, escolhe um modelo, nesse caso estamos utilizando Spark 1.0, e clica para obter novos trechos ou novos clipes desse vídeo longo. Ok, a inteligência artificial criou aqui para mim vários vídeos do meu vídeo longo. Agora eu posso escolher qual é o vídeo que eu quero publicar no Instagram, por exemplo. No meu caso, eu achei interessante esse vídeo daqui porque eu falo sobre edição, só que perceba que ele está ainda no formato horizontal, que é o mesmo formato do vídeo original que eu soltei aqui. Para publicar nas minhas redes sociais, eu preciso primeiramente modificar esse formato. Então aqui do lado, você tem várias opções. A primeira coisa que precisamos fazer é clicar aqui no formato 16x9 e escolher o 9x16. Pronto. Agora, também temos aqui três opções. Temos a opção de preencher, temos a opção de ajustar, e temos essa opção de reenquadramento. Cada uma delas vai modificar o estilo do seu vídeo, tá? Deixe aqui nessa opção de reenquadramento e aplique. A inteligência artificial vai transformar aquele vídeo longo, aquele vídeo horizontal, em um formato vertical, no estilo que você pediu aqui. Mas isso não é tudo. Agora vem a melhor parte, porque é a parte onde você vai deixar esse vídeo mais atrativo, com um visual mais legal. Você consegue fazer tudo isso aqui nesta mesma ferramenta. Você consegue personalizar esse vídeo e deixar ele pronto para publicar. Olha só. Bom, temos aqui já o vídeo prontinho. Um vídeo já transformado em vertical. Aqui agora você poderia já diretamente exportar esse vídeo, mas eu recomendo que você clique aqui para editar. Quando você clica aqui no editor, vai abrir para você de fato um editor, onde você vai poder fazer algumas transformações. A IA já fez tudo para você. Agora você vai deixar esse vídeo com a sua cara. E aqui você pode fazer muita coisa legal. Por exemplo, clicando aqui nessa parte lateral, onde diz legendas, e agora aqui no estilo, você vai encontrar todas essas legendas modernas que vemos por aí nos vídeos que mais ganham visualizações nas redes sociais. Com apenas um clique, você pode transformar uma legenda simples em uma legenda bem interessante, bem chamativa. Eu vou deixar para este exemplo, essa legenda daqui. Ao clicar sobre ela, a legenda do meu vídeo será transformada. E nesta parte aqui, eu tenho ainda algumas opções de personalizações. Por exemplo, eu posso trocar a fonte, eu posso diminuir o tamanho da fonte, eu posso diminuir ou aumentar aqui o tamanho da linha, essa segunda linha. Eu posso aqui trocar a sombra. Estamos com uma sombra preta, podemos colocar uma sombra branca, vermelha, a sombra que você quiser. Vamos deixar aqui preta mesmo. Eu posso adicionar um fundo, não ficaria legal aqui para esse modelo, esse tipo de vídeo, mas você também consegue fazer tudo isso aqui. E você ainda pode aqui ajustar a legenda aí no lugar que você quiser, o lugar que você acha mais interessante do seu vídeo, tá? Vamos supor que você não tenha curtido aqui esse modelo, e já transformou esse vídeo seu longo, nesse modelo daqui. Você pode simplesmente ainda trocar, clicando aqui no modelo. Nesta parte, você vai ter aqui algumas opções. Por exemplo, se você está fazendo aí um trecho de vídeo sobre um podcast, uma entrevista que tem várias pessoas, então você pode selecionar esse modelo daqui. Caso contrário, você tem essas outras opções. Por exemplo, essa opção ou esse estilo é essa primeira que aparece aqui. Mas temos também essa segunda, ficaria a minha câmera em cima, a tela embaixo. Temos essa também daqui, ficaria apenas o meu vídeo, e atrás ficaria também aí um fundo desfocado. Enfim, você tem aí várias opções para escolher. Eu vou deixar aqui no automático, como a IA fez, porque eu curti o resultado. Mas, aqui eu ainda posso ajustar o tamanho. Por exemplo, eu posso simplesmente aumentar assim, e deixar a tela, ocupando toda essa parte de cima do meu vídeo. O que é que vai aparecer aqui? Simplesmente essa parte aqui, que eu estou focando na edição. Também poderia fazer isso com a câmera, diminuir o tamanho, aumentar mais. Posso fazer muita coisa nessa parte da edição. Algo muito legal, é que você também pode trocar esse fundo. Automaticamente, a Inteligência Artificial vai criar esse fundo preto. Mas, se você clicar aqui nessa parte lateral em fundo, olha só, você pode trocar as cores. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a câmera, deixar ela assim. Você pode trocar as cores de fundo, e deixar aí um fundo bem legal. Um fundo com a sua cara. Você também pode aqui subir um fundo personalizado, um fundo seu, é só carregar o seu fundo aqui, mas a ferramenta já vai oferecer para você algumas opções aqui para você clicar e deixar como fundo do seu vídeo. Você também pode aqui clicar na marca e subir o seu logotipo, a marquinha da sua empresa, do seu canal. Você pode subir e deixar aqui, e selecionar e adicionar no seu vídeo. Mas, você também pode adicionar um texto aqui com o seu arroba, por exemplo. Clicando aqui no T de texto, podemos adicionar uma headline, ou um texto simples. Olha só, clicando aqui no texto simples, eu posso agora adicionar o arroba, o meu arroba, no Instagram. Vou colocar aqui, meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue, me segue por lá, você vai ter acesso também a outros conteúdos curtos. E esse texto, podemos também adicionar, ou colocar, e personalizar em qualquer parte do nosso vídeo. Podemos colocar uma sombra, escolher também a cor da sombra, aumentar ou diminuir a fonte, escolher aqui combinação de fontes, enfim, muita coisa legal, enquanto ao texto, você pode fazer também aqui. E para deixar aqui o seu vídeo ainda melhor, você tem outra opção. Clicando aqui no rolo, vai abrir para você o seu vídeo com toda a sua narrativa, segundo a segundo. Você pode simplesmente clicar aqui nessa opção, escolher uma imagem, escolher um vídeo, e adicionar nesse trecho daqui. Olha só que legal, eu vou procurar aqui, por exemplo, planeta Terra. Não tem nada a ver com esse vídeo, é só para modelo de exemplo. Vou dar um Enter, e agora aqui vai aparecer para mim várias mídias do planeta Terra. Então, por exemplo, eu vou selecionar esta mídia, e agora o que vai acontecer? Nesse segundo daqui, eu terei esse vídeo dentro do meu clipe de vídeo. Posso fazer, inclusive, isso em todos os trechos, e obter apenas a narrativa. Ou fazer aí uma troca, por exemplo, aqui eu posso deixar o vídeo, aqui eu posso deixar a minha imagem, aqui eu posso deixar apenas a tela. Você pode fazer aí, deixar a sua criatividade para valer, criando um conteúdo único e incrível para ganhar muitas visualizações nas suas redes, tá? Aqui embaixo, você também tem acesso a uma linha do tempo. Clicando aqui no áudio, você tem aqui também a opção de personalizar o áudio do seu vídeo, tá? E depois que você estiver aqui com o seu vídeo pronto, todo bem personalizado, é só você clicar aqui em cima para exportar. Clicando aqui para exportar, é só aguardar a inteligência artificial renderizar esse vídeo para você. Eu espero muito que você tenha gostado da novidade de hoje. O link oficial desta ferramenta vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só você clicar lá, conhecer a ferramenta e começar a trabalhar com ela. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho